STM AÍ O MENINO TAILSSON TITULAR APENTA PRIMEIRA VEZ NA FIDA DE UM NILO TITULAR APENTA PRIMEIRA VEZ NA FIDA DE UM NILO TITULAR APENTA PRIMEIRA VEZ NA FIDA DE UM NILO TITULAR APENTA PRIMEIRA VEZ NA FIDA DE UM NILO Música Taílson faz um giro para cima do Marcos Rocha, tem falta em cima do garoto Henrique para cima, deu a marcação do Jorge, tomou, trabalha com Taílson Taílson joga para o Sacha, devolução para o Espírito Música 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 Pela primeira vez como titular com o time de profissionais na Fila Belmiro Fez o gol na vitória contra o Vasco Faz a bola para a direita Chega mais Saída de bola do time do Santos, bola para a esquerda A jogada é bacana, vem Taílson, Taílson fez outro drible Rolou para trás para o Jorge, cruza Henrique Faz o lançamento, só me serva ali Pela direita o defensor do Galo, a bola volta por dentro Fez a pinta, foi bem demais ali o Taílson volta em cima dele Passa com o trupe tuca na esquerda Taílson Faz a pinta no gol Faz a inversão para a esquerda Aí o Taílson Para cima dele o gol Taílson faz a inversão Foi na área Pulsar Aí o som é rápido Tem o sorteio por dentro Andrei vem para fazer a falta por trás Cartão para o Vascaíno Matou a jogada Música De primeiro jogo no profissional Domina Levanta a cabeça Faz a inversão Sacha Tocou de primeira Ela pega no Taque do Santos O Jorge ameaçou o chutar Deu para o Taílson Fernando Miguel Pega no Música 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 Felipe tocou para o parado Para para o Taílson Foi falta Danilo Avelar Está ali perto dele o Taílson O juiz O bandeirinha na verdade Marcelo Mangas Música 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 Música